Em 2012, foi muito legal, muito simpático, querida, e hoje, como é a noite, o dia, né, das mulheres, então vim pra aproveitar essa noite incrível, com maridão as crianças ficaram em São Paulo, que tá uma entrevista, vale night, quem que você gostaria de entrevistar, você fez muita entrevista legal já, tem alguém que você sonha a entrevistar ainda? Olha, eu sonho tanto, apesar de tantos anos de TV, eu não paro de sonhar, olha, Cyndi Lauper deu um show lindo aqui, né, True Colors, lembrou tantos momentos da minha adolescência, é sempre bom a gente lembrar com amor e carinho, esses momentos de nostalgia fazem a gente reviver momentos incríveis, né, do passado, e eu vivi momentos icônicos aqui, ouvindo Cyndi Lauper, então seria incrível ter a honra de entrevistar uma mulher como essa. E só trilha sonora desse momento novo da tua vida, tem alguma música que matou pra você, que esteja embalando esse momento? Dia de sorte do Tiaguinho. Obrigada, obrigada. Oi, a SBT, hein, meu Deus, tá tudo no sol, onde é que tá a câmera da SBT? Tá aqui. Amo a SBT, gente. Me fala da SBT, Catina, qual o show da noite que você tá ansiosa pra assistir? Ah, todos, né, isso é uma noite, menino, é uma noite dedicada a nós, mulheres, para tudo. Só conseguiu um palinante. Ai, a gente arranja o jeito que a gente merece, né, trabalha tanto, tem que conseguir pra curtir também com o marido, né, momento de casal, não só de pai, irmã. Verdade, agora vim aí. Então, eu estarei lá com vocês, claro, é uma opção de vida, gente, sem dúvida alguma, é muito especial pra mim. Obrigada, minha irmã. Muito tempo sem vir aqui, venha lá também, com a nossa Globo, como é que é isso? Muito tempo sem vir? É, eu posso passar a Bíblia. Não, mulher, eu amo Rock in Rio, adoro os festivais, amo música, a música fez parte da minha vida, da nossa vida, né? Mas foi gostoso ter podido ficar com toda a equipe da Globo, foi muito legal. Mas SBT? Agora, você falou da música da sua vida, qual é a música? A música da minha vida? A música da nossa vida. A Moxeria Mourdes, Steve Wonder, que esteve aqui no Rock in Rio em 2011. Eu amo Steve Wonder, gente, Moxeria Mourdes. Beijo, lindos! Uau!